Fala aí galera, beleza? Bem-vindo aí ao canal 7 Extreme, 7 aqui na parada com mais um vídeo de Clash of Empire pra vocês aqui e se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, o sininho pra que você não perca nenhum vídeo do canal 7 Extreme. Se você quiser jogar o Clash of Empire, é só você baixar no link Extreme que tá na descrição desse vídeo. Quase que não sai, deu falta de ar aqui no web. Então vambora lá galera, vocês estão vendo aí que eu tô tentando subir os meus heróis, beleza? Mas especificamente a Eleonor que eu quero aumentar o arco e o Jandiscan que eu quero aumentar a cavalaria e o arco também, tá? Tô nessa pegada, tô nessa luta, eu aproveitei o evento de ouro, né? Pra você gastar ouro, pra recolher algumas recompensas, pra não ter que gastar ouro em vão e sem ganhar nada. Então tô aproveitando pra ver se eu consigo, se eu conseguiria fazer isso aí. Só que sabemos que parece que o jogo sabe o que a gente quer. Ou seja, se você quer a Eleonor, a Eleonor vai ser a heroína, os cards que vão vir menos pra você, cara. Isso é óbvio, isso é uma coisa absurda. Vem tudo, vem fragmentos completos de Hipatia, vem fragmentos completos do Eric, agora a da Eleonor, se você quiser Eleonor ou se você quiser um herói específico, vai vir totalmente ao contrário, cara. Isso daí é muito, mas muito irritante mesmo, 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 mesmo. Eu fui fazendo as tentativas aí, porque eu queria passar dos 700% de ataque de arco, ok? Eu queria chegar mais ou menos aos 800, passando os 800, pra ficar um ataque de arco mais consolidado. E com essa formação junto com o Richard no muro, opa, atualizando aí, vocês estão vendo aí, vou conseguir atualizar. A Eleonor consegue bastante o ataque do arqueiro, de 128 foi para 162, defesa de fantaria de 72 foi para 96, defesa de 128 foi para 162, ataque de cerco de 64 para 81, e dano de aumento por rodada de 3 foi para 4 e pouco. Então vale muito a pena, valeu muito a pena eu ter esse esforço e ter subido a Eleonor, beleza? E o Richard, junto com a Eleonor lá, que eu não estou conseguindo subir o César de maneira nenhuma, está dando muito certo, porque eu estou tendo uma composição de tropa bacana, onde a saúde da minha infantaria está acima dos 500%. Então é muito importante você ter uma saúde de infantaria top. Por que, galera? A infantaria, para quem não sabe, ela é a chave de tudo. São tropas feitas para morrer, principalmente as T10, e quem não for castelo level 30, for um castelo level 26, level 27, são as tropas T8. Ah, pô, Sérgio, e quem não for castelo 22 ou 16, tropas T6, tá? Sempre quando tiver um guarda com escudo, é aquele guardinha lá que você vai investir para a composição de marcha, ok? Na verdade, a tropa de infantaria T10 tem que ter no mínimo aí uns 30, 35% da composição de sua marcha, é a famosa linha de frente. Ela que vai absorver as pancadas de proteção para que suas tropas de ataque consigam fazer o trabalho, ou seja, a cavalaria consiga matar, o arco consiga matar, enquanto as tropas estão absorvendo ali. Enquanto ela tiver maior defesa e maior saúde, o que que rola, galera? Eles vão durar mais, vão ter maior bloco de resistência, ok? Então isso é muito importante. Vocês estão vendo aí a porcentagem do meu castelo. Meu castelo não é um castelo de alto investimento, por isso que eu falo que o Clash of Empire, dá para todos jogarem de boa, tá? Eu não gasto aí 200 reais por mês nesse jogo, não gasto mesmo, tá? Só gasto ali para me divertir. Já estou dando para atualizar um monte de heróis aí. Por que que está servindo? Por que você consegue atualizar esse monte de heróis? Não tem como eu falo em todos os vídeos? Galera, o melhor investimento desse jogo, o que que é? São as minas de ouro. Se quer investir no jogo, investe lá primeiro, cara. É a primeira coisa que você tem que investir. Por que? Com as minas de ouro, você tem uma produção de ouro diário que dá para você juntar para os eventos. Esses ouros que você juntou para o evento, dá para você comprar rodadas para poder estar rodando, recrutando os heróis. Então os heróis da classe S, da classe S não, da classe A, você pode estar completando com maior facilidade, você pode estar usando esse ouro nos eventos específicos para ganhar mais premiações. Então é uma chave muito importante. Depois que você acaba de subir isso, tudo o que você quer fazer? Você quer testar o castelo, né? E foi isso que eu fui fazer. E muito satisfeito com os resultados, ok? O cara parou ali do meu lado e tal, fez uma gracinha, mas a princípio nada demais. Eu fui testar porque eu quero saber como que o meu castelo estava se comportando com relação a perda de tropas de infantaria. Já que a saúde da infantaria, depois de baixo para frente vai ter o relatório, vou estar mostrando para vocês, já que a saúde da infantaria subiu bastante. Então eu falei, pô, quero ver qual é dessa parada aí. Por quê? Eu tendo uma saúde top, eu quero ver quanto que eu estou perdendo, ok? E é claro, galera, que vocês têm que aprender uma coisa muito interessante. Analisar o castelo que está sendo atacado, ok? Vocês têm que aprender a analisar, através da espionagem, o nível de herói, o nível do soberano, o nível de estrela dos heróis, quantidade e tipo de tropa que eles têm no castelo, ok? Isso tudo influencia para você decidir se você vai poder dar um ataque solo ou não, beleza? Se você vai poder atacar aquele castelo sem sofrer danos ou não. O ideal é sempre você atacar sem sofrer danos. Então você tem que avaliar muito bem os castelos que você pode atacar, de acordo com esses conjuntos aí que eu mostrei para vocês, ok? Então é muito interessante isso. Uma vez eu fui tentar, nunca tentem atacar castelos em igualdade de porcentagem. Por quê? A chance de você tomar um prejuízo é muito grande, muito grande mesmo. Pensa aí. Vamos pensar comigo. Ah, a chance de tomar prejuízo, Sérgio, é dois por um. Você pode ter um ataque bem sucedido como um mal sucedido. Vocês estão vendo aí as porcentagens minhas? Estão muito boas. Para um castelo, se eu não me engano, acho que tem sete meses no reino. Então estão bem interessantes. E para o nível de investimento do castelo, galera. O nível de investimento do castelo é muito baixo. Eu não gasto horrores, não gasto milhões. E eu estou aqui. Infelizmente o reino não está dando para me divertir muito. Porque tem uma guerra interna absurda que não para nunca. E nem vai parar. Então quando tem eventos de multisservidor, a gente não joga para boicotar a equipe chinesa KFP. Beleza? A gente não joga mesmo. Porque para não dar chance para esses caras aí dominarem o trono, pegarem recursos de trono, essas paradas todas. Então infelizmente eu fico me abstendo desses eventos que eu curto muito. Porque não dá para jogar no reino. Estou esperando aqui uma abertura de transferência para que eu possa me transferir para um reino que tenha brasileiros. Que seja possível ter brasileiros e que não seja tão antigo. E para eu estar me juntando a essa galera aí. Então isso que eu estou fazendo agora. Estou upando, estou subindo, participando dos eventos que dão para eu participar. E me divertindo aqui como eu posso. Eu queria estar com um monte de brasileiro aqui. Queria. Mas seria muito difícil os brasileiros sobreviverem. Por quê? O brasileiro tem um grande problema com o escudo. Não sabe se defender direito. Não sabe se programar direito. Então vira outra, vira e mexe. Eles vão sempre, vão dar aquele molinho e esquecer o escudo. Cara, são sete anos que eu estou jogando esse tipo de jogo. Nunca fui zerado por esquecimento do escudo. Já tomei paulada, já tomei quase fumo. Já quase fui zerado em combática. Lutando, mas por bobeira, não. Então, esse escudo. Esse cara aí tentou tirar ali. Você viu, avaliou rapidinho. Você viu os heróis. Você viu a quantidade de tropa. Beleza. Dá para atacar? Dá. E lá, fui ver se estava com um reforço de novo. E mandei. Acelerei lá, mandei, mandei uma paulada. Na verdade, eu entendi o que ele quis que eu fizesse. Ele tirou o escudo justamente para pontuar no evento Expedições Entre Alianças. Para pegar os distinguidos de glória. Porém, aquele lance que eu falei. Ele botou o escudo em seguida. Ele queria tomar uma paulada e botar o escudo em seguida. Ele calculou mal o castelo que estava atacando ele. Ele calculou mal. Ele achou que dava para ele defender. Mas, ele tomou um prejuízo danado aí. E acho que pelos distintivos que ele ganhou. Ou pela tropa que ele perdeu. E com pouco, ele ganhou quase nada. Ele não matou quase tropa nenhuma minha. Ele que, na verdade, quase que me ajudou ali. Vocês estão vendo aí que o prejuízo dele foi tamanho, cara. Tamanho, tamanho. Não foi legal para ele lá. Eu perdi uns 5 carros, 6 carros de tropa. O cara perdeu tropa para caramba. A beça ali. Que ele poderia ter avaliado melhor a situação. Isso tudo é questão de avaliação. Porque as pessoas se programam muito para avaliar sobre porcentagem. Por exemplo, o cara está com mil reais. É mil reais aí. O cara está com mil por cento de ataque de infantaria. Mas aí o cara não viu os outros quesitos. Que são saúde de tropa. Que são os danos da tropa. Os danos individuais de infantaria. De cavalaria. E de ataque de arco. E é aquele lance que eu sempre falo, galera. Dano sempre vai ser mais importante do que aumento de porcentagem em específico. Primeiro dano, depois porcentagem. Que aí o teu castelo vai ficar top. Vai ficar show. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tenham curtido o vídeo. Não esqueçam de dar like, de compartilhar, de comentar. E digam para mim aí como é que foi o reino de vocês. Como vocês estão evoluindo. E é isso aí, galera. Tamo junto sempre. Valeu. Muito obrigado aí pela força. Pelo companheirismo de vocês. Que vocês tenham uma ótima semana. Uma ótima segunda-feira. Abençoada a todos aí. Que vocês consigam sempre almejar os objetivos de vocês. Sempre com paz, equilíbrio e sabedoria. Valeu. É nóis, galera. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.